Música Salve rapaziada, começando mais um videozão juntamente com vocês Então mano, véi, tô gravando esse vídeo no mesmo dia do que o outro anterior aí Tô aqui pra trazer mais um videozão top do Golzão, tocando daquele modelo Hoje o vídeo é o seguinte rapaziada, como vocês lembram eu fazia muito playlist aí rapaziada com vocês Playlist de funk, playlist de rap, playlist até mesmo dos inscritos Então eu já vou pedir logo de início do vídeo aí pra vocês Deixem sua música aí embaixo que você quer que toque nos carros aí, beleza? Então deixe sua música aí no comentário que eu vou tá separando certinho fazendo a playlist pra vocês E tá colocando até vocês mesmos no vídeo, no comentário, fechou? Então mano, hoje o vídeo é no Golzão, velho Bora colocar uma playlist de funk aí nos rolezão top E é isso daí rapaziada, então tamo junto, fique com o videozão Mas ó, ó, ó o somzinho do bicho Hã? A moça tá passando a vida? Cê tá doido? Robocop, na glock adaptada com o pedão de Robocop Cheio de malote, com a glock camuflada com o pedão de Robocop A glock camuflada com o pedão de Robocop A glock camuflada com o pedão de Robocop Ó, 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 ó Eu vou pra ele tá sozinho em troca toda hora Eu sou eu e o meu melota Eu sou eu e o meu melota Corra, mochila nas costas A glock camuflada com o pedão de Robocop Eu troco o tiro toda hora Preparado com o pedão de Robocop A tropa do céu Só pra cá, eu me entendi Só pra cá, eu me entendi Puxa a tropa, Jay Summer Basta piranha gosta É só eu e o meu melota Nem vou tirar meu fuzil Pra poder fuder contigo Tô ligado, gata Tu só goza com o bandido Eu tô ligado, gata Tu só goza com o bandido Pra poder fuder contigo Nem vou tirar teu fuzil Pra poder fuder contigo Tu só goza com o bandido Eu tô ligado, gata G5 da G5 da O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.